O que é a equipe do Coelho? O que é a equipe do Coelho? O próximo jogo aqui agora é o fase mata-mata, né? Fase mata-mata, vai ficando os times que tem mais qualidade, né? Porque os que vieram mais fracos em termos já saíram. Agora ficou só o time forte, qualquer errinho aí você cai fora.